O que é o FIESP? Estamos aqui hoje no Centro Cultural da FIESP, conversando um pouco a respeito de um grande evento que teremos no mês de novembro. O nosso evento se chama Festival de Empreendedorismo da FIESP, organizado pelo Comitê de Jovens Empreendedores. Nós, na realidade, já fizemos mais de 12 edições do nosso congresso e este ano ele tomou uma maior proporção e faremos um festival em um domingo na própria Avenida Paulista, de modo totalmente gratuito para todas as pessoas que querem ser empreendedoras ou que já são empreendedoras e querem se aproximar e se aperfeiçoar cada vez mais nos seus negócios e nas suas empresas. Na verdade, o nosso comitê, a FIESP, faz diversas atividades de empreendedorismo, atividades que a gente chama de inspiração, de capacitação ou de networking. Então, durante o ano todo, nós temos eventos praticamente semanais e o festival é, na realidade, para a gente comemorar todos esses eventos que nós fazemos ao longo do ano e fazermos todos ao mesmo tempo. Todas essas atividades do ano são realizadas em todos os andares da FIESP de modo simultâneo. Conveniente o que mais você gosta para poder participar no dia, montando uma agenda interativa de acordo com o seu gosto. Nas últimas edições, nós recebemos, em um dia de semana, em que as pessoas tinham que trabalhar e tocar suas atividades, quase 2 mil pessoas. Esse ano, a ideia é fazermos num domingo e começar logo de manhã às 9 horas, com além das palestras que sempre temos, dos workshops de capacitação, da possibilidade de networking, num café do empreendedor que nós temos, nós vamos trazer uma corrida de drones na própria Avenida Paulista, no prédio da FIESP, em que as pessoas vão poder ver como funciona o drone, algumas poderão pilotar e conhecer qual a aplicação deles nas empresas. Essa é uma das atividades. Outras atividades, nós teremos também uma garagem do empreendedor, porque você pode começar na sua garagem e vai ver com empresas que são inovadoras, que também começaram numa garagem e hoje já alcançam o topo da empresa e o topo na economia do país. Teremos também uma batalha artística na qual vários artistas poderão fazer vários quadros, várias obras e o público poderá escolher qual é aquela que é melhor, de modo que a arte também é empreendedorismo. Além disso, teremos também vários food trucks mostrando como eles fazem no dia a dia. Mas não será somente isso. Nós teremos também os fornecedores dos food trucks. Assim você pode entender qual é o modelo de negócio de um food truck e como você pode montar o seu também, se for o caso. Um ponto muito bacana que vai acontecer no dia é que você vai ter uma orientação de como abrir uma empresa. E se você já se decidir na hora pela abertura de empresa, nós teremos uma equipe aqui que poderá abrir a empresa para você no mesmo dia. Ou seja, você vem no Festival de Empreendedorismo, capacita, conhece, ouve grandes empreendedores e abre a sua empresa também. E você acha que o empreendedor só sua, só transpira, só se mata de trabalhar, o empreendedor também se diverte. Por conta disso, a gente vai festejar também no final do dia com os DJs Jetlag, nos quais vão fazer um grande show na própria Avenida Paulista, de modo totalmente gratuito. Entre e se cadastre no nosso site, baixe o aplicativo para você conhecer todas as outras atividades que também terão e se cadastre. É gratuito no dia 12 de novembro na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp. O prédio inteiro da Fiesp voltado para o empreendedorismo, para quem quer virar empreendedor e para quem já é. Espero vocês aqui. Até lá! Legenda Adriana Zanotto